Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e vocês são bem-vindos ao episódio de Minecraft Irmandade. Já vamos começar aqui ó. Morre, morre, morre. Meu Deus, cadê tudo? Sumiu a vila, acabou. Morreu a vila do deserto, meu Deus, tá bom. Sobrou minha lojinha aqui. Enfim, hoje estamos aqui com a masquinha do Corona. Porque temos um projeto perigoso. Hoje nós vamos dar início à primeira partinha da nossa base. Vocês vão ficar um pouco intrigados quando vocês verem. Hoje vamos fazer um rio de lava insano. Bom, não é segredo pra ninguém que eu já tô pra fazer minha base e tô enrolando mais do que não sei o que. Mas é porque eu tô esperando as coisas do computador e ainda não chegou, né? Não tem o culpa, né? Esse bagulho do Corona aqui deixa tudo mais lerdo. Então não tem muito o que fazer. Enfim, ó, logo no começo do vídeo eu vou dar uma dica pra vocês. Vamos dar uma arrumada no terreno dessa minha área aqui e vamos podar essa árvore aqui. Não, árvore não, a farm é toda. Vai de ralo essa farm. Parte boa que ela é bem fácil de fazer, eu faço em qualquer lugar depois. Bom, mas antes de começar qualquer coisa disso, a gente precisa dar uma arrumada no meu inventário e arrumar meu machado, minha... Tá triste o bagulho. Aliás, eu não sei se ninguém ainda jogou na minha máquina do baú, que a gente já vai lá ver, mas eu sei que nela eu coloquei que alguém pode ganhar XP. Então deixa eu ver se minha farm tá gerando XP pra pessoa ter, né? Porque não adianta a pessoa querer XP da minha farm, a minha farm não tá gerando nada. Ah, fiz uma descida aqui, verdade. Ó, arriscada aqui, ó. Tem que esperar gerar mais, né? Mas acho que é porque o povo não tá ficando muito tempo online. Mas eu vou duplicar esse negócio aqui desse lado também depois pra ter mais. Deixa eu ver se tem uns carvãozinhos aqui só pra incentivar a máquina. Ah, tem sim, tem sim. Vai lá, máquina. Vai que é tua. Aliás, vamos tentar bater meta nesse vídeo de 10 mil likes. É uma meta bem grande, mas se a gente conseguir ela com facilidade, eu vou tentar aumentar a frequência de vídeos. Eu tô fazendo backup do computador, tipo, eu deixei o motor ligado a noite inteira, mandando minha ponta Minecraft pra não perder ela, não perder as coisas, né? Então, tipo, digamos que tá uma parte de fazer essa melhoria aqui. Enfim, vamos lá pra cima. Enfim, no último episódio, nós fizemos esse baú monstro, que, novamente falando, não é uma criação minha. Eu peguei do canal Good Time with Scars, que, por sinal, é um canal incrível. Então, se você fala inglês, eu recomendo assistir. Eu deixei na descrição do último vídeo. Aliás, eu sei que a chance dele ver esse vídeo é, tipo, menos 1% mais. Parabéns pelos 1 milhão de inscritos, mano. Enfim, será que alguém jogou nele aqui? Pera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá, então, vamos entrar aqui no nosso baúzinho monstro e vamos ver se alguém jogou. Bom, tem dois jeitos de eu ver. Um é olhando aqui e o outro é menos 100 diamantes aqui. Vamos ver 100 diamantes aqui, mais legal. 20 diamantes. Então, jogaram 4 vezes, será? Deixa eu ver aqui. Jogaram 4 vezes. O que será que jogou? Foi, tipo, uma pessoa só? Ou foi as duas que jogaram? Ah, não sei. Será que eles ganharam coisa boa? Não sei. Eu vou jogar também, vai. O que será que veio? Não sei, não sei, não sei. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Brincadeira. Areia? É, eu ganhei literalmente o pior item possível. Porque o Delete acabou de fazer uma forma de areia. Olha só. Ele formou mais cascalho do que a areia, né? Mas, você entendeu? Aliás, essa forma que ele fez aqui, qualquer um pode usar. É só ir lá no The End e botar bloco que quiser pra duplicar. Bom, a parte boa é que não é ser uma shulker agora, né? Melhor do que nada. Fica aqui, shulker. Bom, e levando em conta o estado dos nossos itens, acho que já tá mais do que na hora da gente reparar eles. Então, 1, 2, 3. Aqui vai uns 4. E aqui talvez 2, sei lá. Vamos ver. Então, tem... Nossa, vai ser caro. Então, 34 pra reparar? Ah, tem remenda. Eu posso reparar com XP. Ih, vai faltar 1 hora. Ah, agora foi. Bom, eu preciso de XP. Urgente. Consegui reparar o nosso sapá, então, que a gente vai usar a loja. A gente precisa dela reparada. É lá na farm de XP do apô. Bom, custa um pack de ferro pra reparar lá os itens, mas ninguém usa mais ferro hoje. Então, sem falar que a gente não tá mais cobrando nenhuma loja. Então, não vai precisar pagar. O rolê é o seguinte. Nós temos que ir pra lá. Acredito que nesse bowl que a gente baixou o que a gente precisa. É, era exatamente essa flecha que a gente precisava. Bom, vamos pegá-la aqui e guardar no inventário aqui pra usar o nosso arco, né? Realmente, não tem nada a ver isso, né? Hum, que legal. Fizeram uma entradinha que só entra com o shift aqui. Pronto. Ah, agora vai ser rápido. Vamos deixar o nosso sapá aqui. Vamos esperar nascer pelo menos uns 20 mob e daí a gente volta. Enquanto isso, o que que tem no mundo... Eita, bastante porcaria, né? Antes não era porcaria, mas agora que tem farm é, né? Bom, será que vai ser rápido? Vamos ver. É óbvio que não vai ser rápido. Nunca é rápido. Bom, eu já volto. Bom, se passou um tempinho, eu já reparei minha pá. Já vim pra casa, dormi e... Bom, eu mostrei eu arrumando a pá e foi bem legal. Fiz umas coisas engraçadas, o editor fez uma edição e tudo mais, porém, não deu. É difícil. Como vocês sabem e não é segredo pra ninguém, o meu computador está uma bunda. Então, enquanto a loja não entrega o computador novo, vai ter dessa, infelizmente. O arquivo corrompeu, perdeu, galera. Tentei recuperar, não deu. Tentei gravar de novo, não deu. Deu reiniciar o computador. Quem me acompanha no Instagram sabe melhor porque eu fiz uns stories mostrando. Mas é isso aí. Bom, arrumamos nossos itens e agora a gente pode finalmente continuar. Bom, eu acredito que eu vou acabar usando muito item aqui. Vamos tirar essas areias daqui. Tá, muita areia. Tá, vou deixá-las aqui tudo pra jogar fora e sumir depois, já que tem o gerador de areia agora. Né? Vou pegar só uns quatro packzinhos de areia porque vai usar. Me arrependi de ter jogado já. Vocês viram como me arrependo rápido das coisas? Bom, primeiro de tudo a gente poderia dar uma olhada aqui, né? Pra ver a situação com muitas coisas, etc. Aliás, o que que é isso? Tem uma coisa que eu vi ontem, só que eu não tive tempo de fazer ainda. Bom, eu não sei se eu mostrei pra vocês já, mas no último vídeo parece que o Apu fez uma farm de slime aqui. Só que eu acho que o Apu não tem muita experiência com farm no Minecraft e daí ele fez a farm, tipo, com glowstone. Daí vai dar um probleminha na espalda do mob, tanto que, tipo, tem nada aqui. Então, basicamente, se eu não me engano, os slimes aqui só podem nascer, tipo, ou na água ou algum lugar que ele deixou escuro, talvez. Mas eu sei que não é certo botar glowstone. Bom, vamos colocar aqui uma plaquinha, né? Pronto, coloca aqui. Recomendo fortemente que você troque as glowstones por abóboras iluminadas. Eu tenho certeza absoluta que se ele trocar vai nascer muito mais slime. Bom, vamos começar quebrando essa farm aqui, que depois a gente tem que fazer mais coisas. Caraca, nem parece que tinha um baú de item aqui. Enfim, o próximo passo aqui eu acho que é dar uma nivelada aqui em tudo, sabe? Tipo, ou subir tudo aqui ou descer... O que é o turismo aqui? 74? Tá, eu acho que eu vou dar uma subidinha aqui nessas pontas e aqui vou dar uma nivelada. Ah, acho que pode ser uma boa. Tá, eu vou abrir a conta câmera pra gente fazer isso, que acho que vai ser um pouco melhor. Então, bum, bum, time let's. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu vou fazer agora é ir lá na farm de ferro, pegar um montão de ferro pra fazer balde, que eu tenho que colocar lava aqui em tudo. Também vou aproveitar e pegar alguns blocos do Nether e fazer algumas decorações obelísticos. Porém, eu vou fazer isso com muita calma, tipo, não dá pra botar a câmera quanto fazendo, porque eu vou gastar horas nisso. Eu vou fazer, tipo, com a maior cama do mundo até eu achar que eu gostei. Bom, como não é segredo pra todo mundo, eu já comentei que eu não sou muito bom em construção. Não é à toa que eu me inspirei no youtuber que eu gosto muito pra fazer esse baú. Eu copiei o baú dele, porque eu mudei pouca coisa dentro só. Então, ó, eu tô estudando e eu consegui fazer esse buraco aqui. Eu sei que não tá perfeito, mas vamos lá. Uma hora a gente chega lá e a gente tá chegando junto nisso, isso é bem legal. Enfim, eu vou lá pegar lá, vou fazer a decoração e eu volto quando estiver pronto, que agora eu vou me concentrar, então eu vou demorar pra fazer, beleza? Então, ó, já vão deixando o like aí e eu vou dar o spoiler pra todo mundo que me segue no Instagram. Eu vou fazer um stories. Ó, então se você tá vendo isso daqui só quando sair o vídeo, ó, você tá vacilando, você não tá me seguindo no Instagram, você tá perfeito de ver, mano. Aí bobeou, né? Enfim, vamos lá pegar os carinhos aqui, ó, pra fazer um trilhão aqui de balde. Tem que ver se eu vou aqui? Não, enfim, eu vou lá e até depois, gente. Bom, e hoje no cantinho dos membros, queria mandar um montão de salve, mas quem vai começar hoje é a mozão. Salve pro Luiz Felipe, que é membro ferro. Pro Pipoca Gamer, pro Lenda FF. Pro Matec Bolinho, também é membro ferro. Pro Biscoito Rafa, que é membro ouro. Ouro é top, hein, muito obrigado, mano. Pro Felipe FF, pro Souza, pro Luiz Gamer, que é membro há um mês. Pro Lucas Gamer, que é membro há um mês também. Pro Frango Loco. Pro U Snowy, que é membro ferro. Pro Jordan, que é membro há um mês. E pro Zoro. Também queria mandar um salve pra Maria Amorim. Pro Moleque Dreamer, que é membro há um mês. Pro Germano Cota, pro Paulo Henrique, pro Pedro Gameplay. Pro A.I.A.U., que é membro há um mês. Pro Redzin, que é o Redz. Pro Tioto, que é membro há um mês. Pro Surjeito Anônimo. Pro Rafael Silva. Pro Bernardo Gamer, que é membro há um mês. Pro Manuel, PT da galera. E pro Cassio Dragon. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto. E lembrando que esse mês, se você é YouTube Premium, você consegue tá virando membro ferro de graça. Então dá uma olhada aí, hein. Bom, e na parte dos inscritos, se inscreva só pra Bruna Silva, que veio pelo Odil Kakashi. Pro Eric Gamerplay, que veio pelo Marcos. Pro Marcos de Lima F, que veio pelo JM Jogos. Que veio pelo Vitor. Pro Junior Ferreira, que veio pelo Alpha. E se você quer aparecer aqui também, é só você mandar o canal pra algum amigo. E falar pra ele comentar que veio por você, beleza? É isso aí, e é nóis. Aliás, oi, passou um bom tempo. Tipo, mais de seis horas. O manda puta online tá com uma roupa de empreiteiro. O que será que ele tá fazendo, né? Enfim, fiz a minha construção. Terminei. Demorou? Demorou. Gostei do resultado? Gostei. Quero que vocês vejam tudo logo. E foi trabalhoso. Tive que fazer algumas viagens pro Nether, pra pegar lava. Olhei bastante coisa na internet pra tentar procurar inspiração. Não achei nada sobre Minecraft pra dar inspiração. Eu tive que procurar sobre rio de lava da vida real. Sim, eu tive que procurar coisas da vida real. Mas foi. Demorou, mas foi. Aí, enquanto eu tava conversando com o Apu e pedindo opinião dele, etc. Assim, eu pensei. Ah, será que ele tem pólvora? Deu pedi. Daí, ele me deu quatro pólvora e eu peguei mais dois do Creeper. Então, tô feito por enquanto. Também aproveitei e conversei com ele sobre o jogo do baú. Ele amou. Então, eu vou fazer mais jogos. Só falta o Delete jogar, pelo jeito. Enfim. Hoje eu fiz um pouco diferente. Eu mostrei na Timelapse construindo a base, mas a decoração. Eu fiz tudo em off. Espero que não seja um problema pra vocês. Foi porque é uma coisa que eu gastei muito tempo. Eu fiz em pausa. Tipo, fazer um pouco, parava. Fazer um pouco, parava. Mas, eu gostei do resultado. Então, eu espero que todo mundo goste também. E deixa o like. E se alguém tiver alguma opinião, pode sim. Fazendo um mapa criativo. Tirar print. Me mandar no Instagram, que tá na tela. Pode me mandar no Discord, que tá na tela o link. Onde você quiser. Pode até mandar no Twitter, que tá na tela aí também. Gente, ó. Como eu falei no último vídeo, eu quero lembrar de novo. Eu não sei construir. Eu sou horrível. Então, eu tô me esforçando muito. Tipo, assistindo bastante tutorial. Vendo muita inspiração. Eu tô correndo atrás de tentar aprender a construir. Então, eu acredito que a opinião de vocês nessas horas. Tipo, é muito importante falar. Tipo, ó, tá indo bem. Ó, tá indo mal. Ó, você pode melhorar isso. Pode melhorar aquilo. Então, tipo, mostrem coisas que eu posso melhorar. Ou coisas que eu posso continuar fazendo, que tá dando certo. Enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a nossa base não está nem perto de começar a ficar pronta. Isso foi o chão do chão do chão da base, ok? Então, não se preocupem que o que tá por vir é muito legal. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. É nóis. Vejo vocês no próximo. E esse é o resultado da construção. Tô com a conta câmera aqui pra vocês poderem ver com mais detalhes. E olha como ficou legal. Eu gostei muito desse rio de lava. Olha que bonitinho. Eu tentei colocar bastante detalhe nele. Caraca. Nasceu agora. O quê? O quê? O quê? Mostra isso, editor. Mano, o que que aconteceu? Enfim. Ficou bem legal. Eu gostei muito. Olha que bonito ficou. Eu tentei usar todos os blocos. Aqui ficou a nossa montanha de areia normal. E ela começa a afundar para virar um rio de lava. Eu tentei mesclar esse bloco novo aqui, que é tipo uma cobostone preta. Com a terracota ciano, que eu acho que fica bem bonito. E alguns andesitos pra misturar com pedra. Eu acho que ficou bem legal, assim, a transição. Acho que eu mandei bem. Vocês podem comentar a opinião de vocês. E é isso. E, bom, pra quem é inteligente, sabe que se a terra daqui sumiu, ela tem que parar em algum lugar. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis e... Oba! Pra ser sincero, eu gostei muito do resultado. Não, eu tô feliz que eu tô aprendendo a construir. Ainda não acho que tá perfeito, mas gostei.